Sempre que você quiser lembrar de mim Olhe bem no fundo do meu coração Pegue o CD na prateleira Põe a nossa preferida sertaneja Sempre que você quiser lembrar de mim Deixe tomar conta do ambiente e a emoção Olhe para a nossa foto em Paris O tempo que a gente não sabia era feliz Nunca se esqueça e também lembro de você Não comece a fumar modelo na TV Os seus cabelos grandes E se quiser voltar pra reviver tudo outra vez Você tem no telefone o endereço e talvez Vai cedo ou massagem a gente se encontra na rua E aí você vai ver que a verdade é minha e sua Não queira parar o que é pra acontecer Só Deus, eu e você Vamos saber Quando a gente se encontra e bater a realidade O que vai ser Não queira pensar Em dizer não Seu corpo frio Eu e sento no colchão E na luz A escuridão Sempre que você quiser lembrar de mim Olhe dentro do fundo do meu coração Pegue um cendê na prateleira Põe a nossa preferida sertaneja Sempre que você quiser lembrar de mim Deixe tomar conta do ambiente A emoção Olhe para a nossa foto em Paris Vem porque a gente não sabia era feliz Nunca se esqueça e também lembro de você Não comece a fumar modelo na TV Os seus cabelos grandes E se quiser voltar pra reviver tudo outra vez Você tem meu telefone O endereço e talvez Mais cedo ou mais tarde a gente se encontra na rua E aí você vai ver que a vontade é minha e sua Não queira pensar Só Deus, eu e você Vamos saber Quando a gente se encontrar E o que vai ser Não queira pensar E dizer não Seu corpo frio Eu esquento no colchão É só querer que eu todos possam te trazer felicidade A luz A escuridão Já já sou moral Essa aqui é pra quem tá comando uma Alô, Eliel, que você tem isso E aí, sucesso! Tá doendo é, tá chorando é Todo carcigo é pouco Fala em minha tentou Tá doendo é, tá chorando é Enfeito, enfeito Quantas vezes eu conheço Quantas vezes eu chorei e não sofreu Quantas vezes eu chorei e não surpreendi Te confesso que não quis, mas tive que ir embora Não posso voltado mais Tanto ingratidão Mentiguei o seu amor Fui o seu brinquedo E depois que eu fui embora Chora Tá doendo é, tá chorando é Todo gacigo é pouco, vale que eu te trouxe Tá doendo é, tá chorando é Befeito, befeito Quantas vezes eu pedi E gemo no ferno desestourado Mas se me ignorar Não suportava mais Tanta ingratidão Mentiguei o seu amor Fui o seu brinquedo E depois que eu fui embora Chora Tá doendo é, tá chorando é Todo gacigo é pouco, vale que eu te trouxe Tá doendo é, tá chorando é Befeito, befeito Tá doendo é, tá chorando é Todo gacigo é pouco, vale que eu te trouxe Tá doendo é, tá chorando é Befeito, befeito Sentiu na pele Amigaça do amor Vim a sua senhora Música Música Estou indo embora Você foi a culpada desse amor Se acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração Me fez chorar E me trocou no peito sem saída Estou indo embora agora O povo não implora O homem não chora Estou indo embora agora A mala já está lá fora A mala já está lá fora Vou te deixar Vou te deixar Vou te deixar Vou te deixar Você foi a culpa Você foi a culpada desse amor Por favor Por favor Por favor não implora O homem não chora Estou indo embora agora A mala já está lá fora O homem não chora Estou indo embora Estou indo embora agora Estou indo embora agora O povo não implora O homem não chora Chora Eu espero a minha vida Eu te esperarei Nos sentaremos juntos Pra te amar De uma dada Vamos caminhar Mesmo o que passa Toda a minha vida Eu te esperarei E nos seus olhos A desinção Sem olhar Me disse Eu voltarei Mesmo o que passa Toda a minha vida Eu te esperarei Sem me dar conta Eu regresso Para intenso Ah, eu confesso Espero um perdão Cheio de sua mente Por isso eu rezo Eu sou sincero Te prometo Não me olha Depois que abri Essa porta Ah, eu te digo Se for não volta É dia de setembro A sua amiga Ela me ligou Me ligou e me dizendo Que você estava morando Perto dela E eu confesso Eu só queria te ver Fica com você Pra dizer Pra dizer Pra dizer Eu te esperarei Nós sentaremos Nós sentaremos juntos Frente ao mar E de moldadas Vamos caminhar Mesmo o que passa Toda a minha vida Eu te esperarei E nos seus olhos Eu te esperarei 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 Calma, garoto, calma Mesmo o que passa Mesmo o que passa Toda a minha vida Eu te esperarei Sem linda conta Eu regresso Pai, penso Ah, eu confesso Espero que o perdão Especialmente Por isso eu rezo Eu sou sincero Te prometo Não me olha Depois que abri Essa porta Ah, eu te digo Sete de setembro A sua amiga me ligou Me dizendo Que você tava morando Perto dela E eu confesso Eu só queria te ver Vigar por você Pra eu te dizer Pra eu te dizer Eu te esperarei 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 Eu te estabarei Sei que seu coração falou de mim Sei que ele falou que tô fazendo falta Ele falou também que se mim tá difícil As notárias e os amigos não tão me ajudando Sei que seu coração gritou comigo Não tá fora a sertaneja que o DJ do Pra piorar aquela que a gente lançava A saudade bateu, você chorou Você tá difícil E se me perguntar Como sei tudo isso É que eu também passei Por esses mãos focados Sofri, chorei, tragado E não te esqueci, não, não, não É que eu também passei Inspira quem vem fora de hora O que você tá conseguindo adorar Eu sei que seu coração Eu sei que seu coração A saudade bateu e você chorou Eu sei que tá difícil E se me perguntar Como sei tudo isso É que eu também passei Por esses mãos focados É que eu também passei É que eu também passei Me deixou solteiro Me deixou solteiro E na sexta-feira Me fez besteira Me fez besteira Me deixou solteiro Em plena sexta-feira Já, 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 já Já tem o que ter bom, mas gatinha, ela está preparada Tudo se ré de burro e cerveja velada Me enra a boca, fazer a dor, aproveitar a noite Que solteiro me enra a boca, fazer a dor, aproveitar a noite Que solteiro me enra a boca, fazer a dor, aproveitar a noite Que solteiro me enra a boca, fazia a dor, aproveitar a noite Já tá ligando o inimigo, eu sei quem é ela, quem diz que é conhecido E vai morrer de me ligar, só na segunda agora vai Agora é do fundo, vai, que pês besteira Tô de outra volta Tô de outra volta Em casa eu, no fico de bombeira, eu vou me arrumar, cair na bagaceira Tô de outra volta, com as gatinha, ela está preparada Tudo se ré de burro e cerveja velada Me enra a boca, fazer a dor, aproveitar a noite Beijo e cerveja velada, beijar a dor, aproveitar a noite Já tá ligando o inimigo, eu sei quem é ela, quem diz que é conhecido Eu vou morrer de me arrumar, eu sei quem é ela, quem diz que é conhecido E mesmo em feira, mesmo em feira E nesse sombrio, sexta-feira Essa aqui é pra quem gosta de beber Deixou a mulher em casa Simbora garoto! Antes de você aparecer Tanto parece tão perdido Mas é você chegar e tudo resolvi O que era a solidão Se transformou em alegria Eu esqueço os meus problemas Quando estou na sua companhia Com você fica tudo mais fácil Fica difícil, eu perdi e estou Por que me sinto dono do mundo Quando eu estou com você? Eu estou falando é de beber Vou amigilar Vem cá menos se for rompido Eu estou falando é de beber Quando eu encher a cara Eu faço tudo e amanhã Eu estou falando é de beber Quando eu amigilar Vem cá menos se for rompido Eu estou falando é de beber Olha, cheira, eu posso ir apoiando Esse dia você ia aparecer, tudo parece tão verde Mas é você chegar, tudo pro ouvir E era a solidão, se transformou em alegria Eu esqueço, mas não sabemos, onde estou a sua companhia Com você fica tudo mais fácil, fica difícil até me escolher Eu me sinto louco, onde estou com você Eu tô falando é divertido, para me irritar Fica ter nux se for, onde estou com você Eu tô falando é divertido, eu sei na cara Eu faço no goofy, amanhã Eu tô falando é divertido, para me irritar Fica ter nux se for, onde está Eu tô falando é divertido, eu tôSH achieved Eu faço o dia amanhã 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 E vai! Como criança Eu faço o dia amanhã 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 Num amor que pra mim era sonho Sofri nem de prova Do que eu só vi falar Que você resolveu me mostrar Logo eu que não pensava Eu não imaginava te merecer E agora eu sou o dono desse amor Eu nem quero saber Por que eu só preciso viver O resto dessa vida com você Eu te vi e já te quis Te vi e tão feliz no amor Que pra mim é sonho Sofri nem de prova Do que eu só vi falar Que você resolveu me mostrar Logo eu que não pensava Eu não imaginava te merecer Agora sou o dono desse amor Eu nem quero saber por que Eu só preciso viver O resto dessa vida Estar com você Eu não imaginava te merecer Eu não imaginava te merecer Eu não imaginava te merecer Conto mensagem, dizendo, descobri tudo, está acabado, o nosso caçamento. Chamei o braçom, paguei logo a conta, saí bem louco, fui procurar ela, chegando em casa, só me lhe esperei, ao ver sobre a mesa a aliança dela, e chorei dentro de criança na janela. Fui com pade, agora é tarde, tudo se pendeu, por um capricho, virei um lixo, porque amor me deu. Jogando na maré, eu daria tudo pra ter novamente a minha mulher. Bebendo no bar, tão feliz, com outra do lado, quando o telefone tocou. Deixei chamar, 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 não atendi, quando chegou, uma foto, mensagem. Conto mensagem, dizendo, descobri tudo, está acabado, o nosso caçamento. Chamei o braçom, paguei logo a conta, saí bem louco, fui procurar ela, chegando em casa, me desesperei, ao ver sobre a mesa a aliança dela, e chorei dentro de criança na janela. Tudo se vendeu, peguei pesado, porque amor me deu, por um capricho, virei um lixo, jogado na maré. Eu daria tudo pra ter novamente a minha mulher. Eu daria tudo pra ter novamente a minha mulher. Eu daria tudo pra ter novamente a minha mulher. Eu não quero mais um caso Por acaso Eu não quero mais viver Uma ilusão Quero alguém para estar ao meu lado De aliança e papel passado Quero alguém para acordar e me chamar de meu amor Eu não quero uma paixão Sem compromisso Eu não quero mais viver Só por dancer Quero alguém para estar ao meu lado De aliança e papel passado Quero alguém para acordar e me chamar de meu amor Quero um amor Quero alguém para abraçar e andar comigo por aí Quero alguém para se casar comigo Eu não quero mais um caso Por acaso Por acaso Por acaso Eu não quero mais viver Só por prazer Quero alguém para estar ao meu amor Quero alguém para estar ao meu lado Quero alguém para se casar comigo 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 Quando a gente se conheceu Quero alguém para se casar comigo Um amor entre nós Um amor entre nós nasceu Quero alguém para se casar comigo Ele me mandava flores Me colocava no colo Alô, Jê Bruno, cadê aquele uísque? Alô, eu tinha sorte As catraias vem com a gente Ele de mim Ela entrou Dentro da minha casa Vem dia ser minha amiga Eu caí Nessa roupada Ela conseguiu Levar o meu homem Ele se arrependeu E a saudade lhe consome Isso pra mim Foi dupla traição Você e minha Vão morrer Vão morrer esse meu perdão Oh, 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 oh Quando a gente se conheceu O amor entre nós nasceu E aí, Heli, seu gente Minha amiga dizia Que nunca tinha visto um homem lindo assim Falou que eu tinha sorte Mas o que ela queria Era arrancar, Heli Ela entrou dentro da minha casa Fingia ser minha amiga Eu caí nessa roubada Ela conseguiu levar o meu homem Ele se arrependeu E a saudade me consome Isso pra mim produz pra traição Você e minha amiga Vou morrer Esse meu perdão Oh, 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 oh Na, na, na Oh, 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 oh Na, na, na É a tua luz Teclado Oh, 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 oh Tem dias que acordo pensando em você Me abraçando em segundos, vejo o mundo desabar Aí que cai a ficha que eu não vou te ver Será que esse vazio um dia vai me abandonar? Tem gente que tem cheiro de osa de avena E das manhãs você tem tudo, você é muito Nudo mais que o dia que eu sonhei pra mim Minha pureza de hoje eu vi Eu trocaria tudo pra te ter aqui Eu troco minha paz pelo beijo teu Eu troco meu destino pra viver o seu Eu troco minha cama pra iluminar sua Eu troco minhas cenas pra te dar a rua E tudo que você quiser E se você quiser Te dou meu sobrenome Eu troco minha paz pelo beijo teu Eu troco meu destino pra viver o seu Eu troco minha cama pra iluminar sua Eu troco mil estrelas pra te dar a rua E tudo que você quiser E se você quiser E se você quiser Te dou meu sobrenome Eu troco meu destino pra te dar a rua Tem dias que acordam que é sombrio em você E pra cento de segundos vejo o mundo desabar E aí que cai a ficha que eu não vou te ver Será que esse vazio de eu vai me abandonar? Tem gente que tem cheiros de osa de avelã Tem um perfume doce e todas as manhãs você tem tudo Ele é o que se destorado No mundo mais que o dia que eu sonhei pra mim Tem a pureza de um anjo que erumi Eu trocaria tudo pra te ver aqui Eu troco minha paz pelo beijo seu Eu troco meu destino pra viver teu Eu troco minha cama pra dominar sua Troco mil e cenas pra te dar a rua E tudo que você quiser E se você quiser Te dou meu sobrenome Eu troco minha paz pelo beijo seu Eu troco minha paz pelo beijo seu Troco meu destino pra viver teu Troco minha cama pra dominar sua Eu troco mil e cenas pra te dar a rua E tudo que você quiser E se você quiser Te dou meu sobrenome Oh, 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 oh Música Mesmo que você não ganha na minha gamba Mesmo que você conheça outro cara Na vila de Umbanda, pintal de Fernando Um lance assim, sem graça Mesmo que você esteja sem se amar Mesmo que você esteja sem se gostar Um beijo de seis meses Um olhe pro outro E aí, pois é, sei lá Mesmo que você esteja sem se amar Vou voltar dos filhos por muito tempo Dez, vinte, trinta anos Até se acostar com seus cabelos grandes Um dia vá sentado na cadeira de balanço Vá lembrar do tempo, um dia veinte anos Vá lembrar de mim e se perguntar Por onde esse cara deve estar E eu vou estar Te esperando nem que já esteja a velhinha gaga Com noventa viúva sozinha não vou me importar Vou ligar e chamar Conheça outro cara Na vila de Umbanda, pintal de Fernando Um lance assim, sem graça Mesmo que você esteja sem se gostar Mesmo que você esteja sem se gostar Mesmo que você esteja sem se gostar E depois de seis meses Um olhe pro outro E aí, pois é, sei lá Mesmo que você se corte em esse casamento Vou voltar dos filhos por muito tempo Dez, vinte, trinta anos Até se acostar com seus cabelos grandes Um dia vá sentado na cadeira de balanço Vá lembrar do tempo, um dia veinte anos Vá lembrar de mim e se perguntar Por onde esse cara deve estar E eu vou estar Esperando nem que já esteja a velhinha gaga Com noventa viúva sozinha não vou me importar Vou ligar e te chamar pra sair namorar Eu sou o par Quem que seja além dessa vida Eu vou estar Te esperando Te esperando Te esperando A hora da bagaceira Tudo que é gostoso a gente pensa e repetir Amar você pra mim foi algo muito especial O amor a dois é muito bom de se viver Te amo eu bebê mas eu quero só você Eu brinco Eu brinco seu nome e você não me ouro Se eu não me ouro se adoro Se eu não me ouro se adoro E olha pra mim pra nem me sentir É uma grande besteira É uma grande besteira O nosso amor Glória O nosso amor Gostosa O nosso amor Gostosa Tudo que é gostoso a gente pensa e repetir Amar Amar você pra mim foi algo muito especial O amor a dois é muito bom de se viver Eu grito Eu grito seu nome e você não me ouro Se eu não me ouro se acostumou com o meu E olha pra mim vai ver você inteira É uma grande besteira acabar de uma vez Alô Bruna O nosso amor Gostosa O nosso amor Gostosa 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 Te amo mas não quero Nem te ouvir e nem te olhar Por isso Deus me lido e tenho medo Me fez sofrer demais Mas te olhando eu fico burro Por isso Deus me liga Te amo mas viva Fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Quero te esquecer Mas se vejo você Coração dispara Por isso não quero te ouvir Nem te olhar Melhor continuar Como estamos Não posso voltar Deus me livre de amar Mas eu te amo Tá vendo o CD novo de Atrono Chegados aí Aguardem Te amo mas viva Te amo mas viva Quero Quero Nem te ouvir e nem te olhar Por isso Deus me livre E tem medo de te olhar E ver sofrer demais Mas te olhando Por isso Ele é o CD desestaurado Você de novo Te amo mas viva Mas se vejo você Coração 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 Por isso não quero te ouvir Nem te olhar Melhor continuar Melhor continuar Melhor continuar Como estamos Não posso voltar Deus me livre Te ama Mas eu Te amo Eu se proteja Te conselho Te conselho Te conselho Sempre assim Cheia de charme Dona linda Pra mim Te amo tanto E não sei como explicar Te quero querida Meu decido é te amar Você é tudo Eu sonhei És minha rainha Por quem eu me apaixonei O teu lindo sorriso Me impediçou Te quero querida Tu és minha vida Vem cá meu amor Eu se proteja De você Você me sempre assim Cheia de charme Toda linda Pra mim Te quero tanto E não sei como explicar Te quero querida Meu decido é te amar Você é tudo Eu sonhei Você é tudo És minha rainha Por quem eu me apaixonei O teu lindo sorriso Me impediçou Te quero querida Tu és minha vida Vem cá Meu amor Meu amor Oh, oh Estou indo embora A mala já está lá fora Vou te deixar Vou te deixar Por favor, não implora Porque homem não chora E não pede perdão Não pede... Quem sabe cantar, canta comigo, vai! Você foi a culpada desse amor se acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração Me fez chorar E me trancou no peco sem saída Estou indo embora agora Por favor, não implora O homem não chora Estou indo embora agora A mala já está lá fora Porque homem não chora Está doendo é Está chorando é O seu brinquedo Quantas vezes eu pedi pra não me ignorar Quantas vezes eu chorei na sua frente Te confesso que não quis Você que quis chorar Não suportava mais Tanto ingratidão Nem diguei o seu amor Fui o seu brinquedo E depois que fui embora Chora Está doendo é Está chorando é Todo carcigo é pomo Vale quem até troco Está doendo é Está chorando é Vim peito Vim peito Está doendo é Está chorando é Todo carcigo é pomo Vale quem até troco Está doendo é Está chorando é Vim peito Vim peito Sentiu na pele Sempre que você quiser lembrar de mim Olhe bem no fundo do meu coração Pegue o cendê na prateleira Põe a nossa preferida sertaneja Sempre que você quiser lembrar de mim Deixe então acordar do ambiente a emoção Olhe para a nossa foto em Paris O tempo que a gente não sabia era feliz Nunca se esqueça, eu também lembro de você Não comece a arrumar modelo na TV Acorda a sua pele, os seus cabelos roncos E se quiser voltar pra reviver tudo outra vez Você tem meu telefone, o endereço e talvez Tá cedo ou mais tarde a gente se encontra na rua E aí você vai ver que a verdade é isso Não queira falar o que é pra acontecer Só Deus, eu e você Vamos saber Quando a gente se encontra em bater a realidade O que vai ser Não queira pisar, nem dizer não Seu corpo frio, eu encerro no colchão É só querer com todo esforço E trouxe felicidade à luz A escuridão Não queira pisar, nem dizer não Não queira pisar, nem dizer não Não queira pisar, nem dizer não Não queira Obrigado.